Olá, meus amados! Hoje é dia 8 de agosto e é com alegria que nós estamos aqui para o nosso Diário Espiritual da Fé, acompanhando Santa Catarina de Sena no seu livro O Diálogo. Hoje ela continua assim. Foge deste sutil vento da boa reputação. Em tudo procura esconder-te na chaga do peito do crucificado. E uma vez aí dentro, fixa o pensamento no segredo do coração de Cristo. Então, acenderás a chama do teu amor. Entenderás que Jesus fez no seu corpo uma caverna, onde te esconderás dos inimigos, onde repousarás, onde acalmarás tua mente no fogo do amor. Aí acharás alimento, pois Jesus deu sua carne como comida e seu sangue como bebida. Aquela carne assada na chama do amor e aquele sangue servido no altar da Eucaristia. Dissolva-se hoje mesmo a dureza dos nossos corações. Que nossa mente se torne mais receptiva aos ensinamentos de Cristo. Então, nós não devemos confiar em nós mesmos. Mas como é difícil, gente. Porque quantas vezes a gente prefere confiar na gente mesmo do que confiar na ação de Deus. Quantas vezes a gente é teimoso e acha que deve fazer as coisas do nosso jeito e não de acordo com o que Deus quer para nós. Quantas vezes a gente deixa de confiar e desacredita que Deus pode tudo e Ele pode. Deus pode realizar o impossível na tua vida. Ele pode. Se Ele quiser, Ele faz isso aqui e o impossível acontece. Basta a gente ter fé. E se não aconteceu ainda, é porque nós não confiamos muito no poder de Deus. Nós não temos fé o suficiente. Nós duvidamos que Deus possa realizar aquilo que nós esperamos dEle. Então, é necessário confiança da nossa parte. É necessário que nós abramos o nosso coração e tenhamos realmente fé. Fé que o Senhor pode todas as coisas. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.